Boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo agora né, pode ser amanhã, tarde ou noite, espero que vocês estejam todos bem, hoje é segunda-feira, 25 de janeiro, venho aqui trazer para vocês um novo conteúdo, que é sobre a cantora Linha Lixou, para quem ainda não conhece, Linha Lixou ela é do estado de Sergipe, Sergipano né, e é intitulada como a Rainha dos Paredões, por cantar a rocha, ritmo marcante né, Ela tem alguns sucessos em seu nome, alguns sucessos em sua autoria, bem como também canta algumas músicas da atualidade, ela lança um novo repertório atualmente, Que é a repertório de 2021, vou deixar aqui na descrição para que vocês possam baixar no Som Música, e espero que vocês possam gostar desse conteúdo, que possam curtir e compartilhar e deixar o seu like. Para os que ainda não forem inscrito, inscreva-se no canal, e ative as notificações para que fiquem ligados com novos vídeos de artistas de todos os estados do Brasil, Hoje especificamente trago do estado de Sergipe, que é a Linha Lixou, e vou deixar também o link do clipe e da música dela, que se chama Não Valorizou, Vou deixar na descrição, e espero que vocês possam gostar desse conteúdo, a todos um forte abraço, e até o nosso próximo vídeo. Linha Lixou Linha Lixou Linha Lixou Linha Lixou Linha Lixou Linha Lixou E aí